O mercado do Nordeste é hoje um dos mais cobiçados, porque é um mercado que só tem crescido. Qual é hoje a grande característica da região do Nordeste na parte de banda larga, na parte de telecomunicações? Eu acho que nós temos uma demanda reprimida lá. E quando criamos infraestrutura para essa demanda, a procura é muito grande. E daí o grande interesse na região Nordeste. Eu acho que é a demanda reprimida. A Untelecom funciona num modelo de carry das carries. Quer dizer, vocês fornecem infraestrutura para os provedores e para as operadoras, para que elas vendam. Vocês não têm contato com o usuário final. Como é construir infraestrutura hoje na região Nordeste? Quais são os principais entraves? Temos muitas dificuldades de construir redes. as concessões dos órgãos públicos. A tributação também é um grande agente dificultador da construção das redes. Mas, com tudo isso, estamos desbravando grande parte do sertão nordestino e levando internet e banda larga para os provedores distribuírem aos usuários finais. Qual é a rede hoje que a Untelecom tem na região que vocês atuam de Alagoas até o Ceará, não é isso? Qual é a rede? Qual é a quantidade? É tudo fibra óptica? É rádio? Defina um pouquinho. Isso. Nossa atuação é do estado de Alagoas até o estado do Ceará. Atuamos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. A questão é saber qual é a quantidade de fibra óptica, quantos quilômetros, é tudo fibra, é rádio, qual é o mix de vocês? Hoje, nossa rede, 90% é em cima de rede de fibra óptica. São mais de 7 mil quilômetros de rede de fibra em todos esses estados que nós falamos. E ainda temos alguma coisa em rádio, mas é uma rede muito limitada e a necessidade de construir rede de fibra óptica para o crescimento da empresa é fundamental. As operadoras competitivas têm como característica atuar em regiões específicas. A Untelecom planeja sair do Nordeste? Sim, claro. Nós temos uma previsão já para a partir de 2018 estarmos entrando no estado de Minas Gerais também. Já estamos no eixo Rio-São Paulo através dos cabos submarinos. Temos capacidade e estamos tanto no Rio quanto em São Paulo dentro dos PTTs. Consequentemente, podemos também atender clientes do mercado corporativo. Mas em 2018 temos um planejamento já de atuar mais forte com escritório, com estrutura no local. Falta dinheiro para fazer essa infraestrutura? Quer dizer, como é que é o capital? Porque as pessoas falam muito, BNDES tem dificuldade de investimento. Como é que é enfrentar as concessionárias? É difícil. Falta poder de investimento para as operadoras competitivas, no caso como a Untelecom. E estamos em associação com algumas outras operadoras fazendo swap de fibra, fazendo rede, onde não existem redes construídas. E onde tem, procuramos estar junto dessas empresas e estar fazendo swap de fibra. As operadoras competitivas também padecem da falta de consenso em compartilhamento de rede? Ou é mais tranquilo do que com as concessionárias? Não, é bem mais tranquilo. Acho que nós temos uma flexibilidade maior em fazer esse compartilhamento. A gente não tem nenhuma dificuldade em estar compartilhando nossa infraestrutura e estar compartilhando a infraestrutura também de outras operadoras competitivas. Para a gente é muito fácil isso. Se houvesse uma política pública para a massificação de banda larga já em vigor no Brasil, qual seria o principal desejo de vocês? Nosso principal desejo é construção de rede. Temos que construir rede para levar a internet banda larga para todo o interior do país. Nosso maior objetivo é construir rede e com isso gostaríamos de ter facilidades para a construção de rede. Facilidades de financiamento, facilidade dos órgãos públicos. Tudo isso iria ajudar bastante a massificar a internet banda larga em todo o Brasil. Facilidades de financiamento, facilidade dos órgãos públicos.